Na plataforma, na ponta do pé Estou de repente acorda Com essa extensão Com a rocha a mão Pra como as pontas, vinha nua Vinha mistérios, nascar um amor Filho vate e chave e chave Sigo das contas que eu faço Pra montes daquelas magias Vem em uma praia, vem em um dia Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Sigo das contas que eu faço Sigo das contas que eu faço Com a montes daquelas magias Vem em uma praia, vem em um dia Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Mas o chão está brilhando, o dos vozes Mas o chão está brilhando, o chão está brilhando Mas o chão está brilhando, o dia é o amor Música 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 Música